Este vídeo é oferecido a vocês por Pond5, Mídia para Criadores. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Hoje uma dica rápida de Sony Vegas, vou ajudar a galera que vem aí tendo alguns problemas com o Sony Vegas, principalmente com relação a isso aqui. Muitas vezes a galera está editando e de repente o pessoal faz alguma coisa que acaba fazendo com que uma única track mostre duas tracks dentro dela mesma, como vocês estão vendo aí no vídeo neste momento. Aqui dentro da minha track de número 2, eu tenho a track A e a track B. Isso acontece quando a gente dá um duplo clique aqui na borda de alguma mídia de vídeo aí dentro da nossa timeline. Veja só, se eu der outro duplo clique aqui, esse modo de edição fecha. Isso aqui é o modo de edição expandido do Sony Vegas. Ele permite que você faça cortes entre as imagens e selecione exatamente o frame em que esse corte irá ocorrer. Isso é muito útil para quem faz edições com multicâmera, para quem precisa editar shots muito grandes de vídeo e precisa deixar os cortes o mais preciso possível. Vocês podem habilitar esse modo, como eu já disse, dando duplo clique aqui na bordinha de qualquer mídia de vídeo ou clicando aqui com o botão direito sobre o header da track e vindo até Expand Track Layers. A partir daí, você pode selecionar um frame, por exemplo, para fazer uma transição mais perfeita entre duas mídias de vídeo, como vocês estão vendo aí no vídeo neste momento. Beleza? Para voltar, é só dar o duplo clique novamente ou clicar com o botão direito e desabilitar Expand Track Layers. E é isso que eu tenho a prova de galera, dica super rápida para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado quem estava aí com esse problema no Sony Vegas. Não se esqueçam aí do like e do favorito neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique aí no inscrever-se aí embaixo, beleza? Forte abraço galera, espero vocês no próximo tutorial. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho